A CIDADE NO BRASIL Espera-te aprender que afinal nunca te quis Troco os pés na multidão E a quem quiser eu dou a mão Vim à roda para não pensar se ainda te lembras de mim Venho para me deixar rodar no vestido de sutil Deixo o meu coração bater E esquecer que foi tu naiva A CIDADE NO BRASIL Vim à roda para imaginar Que há quem me queira beijar E que outro corpo colado ao meu Algum dia de ficar Deixo o meu coração bater E esquecer O que foi em vez A CIDADE NO BRASIL O que foi em vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL